Queridos alunos, queridas alunas, faremos aqui então a nossa primeira aula de três previstas nessa semana número 32, falando sobre a crise da ordem bipolar. Nosso roteiro geral é o processo que levou à queda do socialismo no leste europeu e fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o fracasso do modelo socialista ao estilo soviético e os aspectos históricos mais relevantes do instante contemporâneo, o leste europeu, o Oriente Médio, a Primavera Árabe e outros. Vendo aqui então o processo que levou à queda do socialismo no leste europeu e fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, veremos alguns vídeos mostrando essa história, trazendo algumas informações sobre o instante onde terminou formalmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e trazendo alguma coisa a respeito do que hoje se mostra a União das Repúblicas, agora a ex-República, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, agora a Rússia. Primeiramente veremos aqui a história da União Soviética, a ascensão e queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um documentário completo. Uma das maiores potências econômicas e militares do século XX divide opiniões. Existem os que amam e os que odeiam. Sem mais delongas, no vídeo de hoje, a ascensão e queda da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tem suas raízes na Revolução Russa de 1917, que depôs o imperador Nicolau II, enfraquecido pelos efeitos diretos da Primeira Guerra Mundial e deu o controle do país aos bolcheviks, um grupo de revolucionários liderados por Vladimir Lênin. A República Socialista Federativa Soviética Russa foi criada e a Guerra Civil Russa começou. No dia 17 de julho de 1918, a família real que estava presa foi assassinada pelos revolucionários bolcheviks. Essa foto mostra a sala onde aconteceu a execução. Ao todo, 103 tiros foram disparados. Com a ajuda do Exército Vermelho, os bolcheviks invadiram territórios do antigo Império Russo e ajudaram os comunistas locais a tomarem o poder. Assim, em 1922, os revolucionários se tornaram vitoriosos e criaram a União Soviética, com a unificação das repúblicas soviéticas da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia. Com a morte de Lênin, em 21 de janeiro de 1924, Joseph Stalin ascendeu como novo líder da União Soviética, após uma disputa com Leon Trotsky, outro importante membro do Partido Comunista, que em 1925 foi proibido de falar em público e, em 1929, expulso da União Soviética. Trotsky, que nunca abandonou o ativismo político, representava uma ameaça direta ao domínio de Stalin no cenário comunista internacional e foi morto durante o exílio no México em 1940, com um golpe de picareta por um agente soviético infiltrado. Apesar de frequente tortura na prisão mexicana, o assassino de Trotsky jamais confessou fazer parte do serviço secreto soviético e, quando voltou para o país, em 1961, foi condecorado com a Medalha de Herói da União Soviética, uma das mais altas comendas do Estado. Stalin foi uma das figuras mais sanguinárias do século XX. Estima-se que, durante seus 30 anos no poder, mais de 20 milhões de pessoas morreram, por causa de seus programas de governo e durante o período das perseguições políticas, conhecido como o Grande Expurgo. Foi também na era Stalin que a perseguição aos homossexuais cresceu e o combate à religião tomou maiores proporções, como mostra essa publicação da época. Stalin passou a intensificar o culto à personalidade. Ele era visto como um verdadeiro deus. Mesmo com alto custo em vidas inocentes, sua campanha de industrialização e coletivização promoveu o avanço da economia soviética e transformou o país em uma superpotência, com progressos na área da saúde e o combate ao analfabetismo. Além disso, foi durante o regime stalinista que a União Soviética alcançou sua maior glória, a vitória na Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra, se iniciou a Guerra Fria, que duraria até a dissolução da União Soviética em 1991. Durante esse período, americanos e soviéticos se enfrentaram em conflitos indiretos e travaram uma disputa estratégica, ideológica e econômica pelo poder mundial. Com a controversa morte de Joseph Stalin em 5 de março de 1953, Nikita Khrushchev se tornou líder político do mundo comunista, denunciou os crimes de Stalin e pregou a necessidade de uma política pacífica entre soviéticos e americanos. Nesse período, os dois países ainda sentiam os efeitos da recente Guerra da Coreia, onde apoiaram lados diferentes num conflito em que ninguém saiu vencedor. Além disso, estavam no auge da corrida armamentista, com a produção de armas nucleares em grande escala, e um desentendimento maior entre os dois poderia causar um estrago sem precedentes. Em 1959, Fidel Castro tomou o poder em Cuba e instaurou um regime socialista na Ilha Caribenha, o que não agradou os Estados Unidos, que iniciaram o embargo econômico ao país e apoiaram uma invasão fracassada à Baía dos Porcos em 1961. Com isso, Khrushchev iniciou a instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba, o que gerou uma nova crise com proporções bem maiores. O presidente americano John Kennedy decretou quarentena à ilha, posicionando navios militares no Mar do Caribe e bloqueando os contatos marítimos entre a União Soviética e Cuba. Depois de muita tensão, os dois chegaram a um acordo. Kennedy concordou em não atacar Cuba, e Khrushchev retirou seus mísseis. Apesar de evitar um conflito nuclear, Nikita Khrushchev perdeu força dentro do partido, por ceder aos americanos, o que representou uma humilhante derrota política para os soviéticos. Dois anos depois, ele foi retirado do governo, acusado de erros políticos graves e desorganização da economia soviética. Passou o resto da vida em prisão domiciliar até a sua morte em 1971. Para os russos, a exploração do espaço era estratégica na defesa contra os bombardeiros americanos que sobrevoavam as fronteiras soviéticas. E em 1961, os comunistas que já tinham enviado o Sputnik 1 e 2 ao espaço deram um passo à frente, lançando a missão Volstok 1, tripulada por Yuri Gagarin, sendo o primeiro ser humano a ir ao espaço. Anos mais tarde, em 20 de julho de 1969, os Estados Unidos foram mais longe e com a missão Apolo 11, enviaram os primeiros homens à Lua. Depois disso, a corrida espacial se tornou secundária. Por outro lado, os Estados Unidos viriam a ter a mais humilhante derrota militar de sua história, em 1973, onde assinaram os Acordos de Paz de Paris e reconheceram a unificação do Vietnã sob o regime comunista, apoiado pelos soviéticos. Nesse período, a União Soviética era governada por Leonid Brezhnev, o homem que substituiu Khrushchev. Ele foi responsável pela retomada das relações diplomáticas soviéticas com diversos países, por aumentar a liberdade religiosa e teve grande participação na expansão do socialismo pelo mundo. Morreu de forma suspeita em 1982, provavelmente assassinado por overdose de remédios. Porém, Brezhnev deixou de herança para os seus sucessores a Guerra do Afeganistão, iniciada em 1979. O alto custo econômico e militar desse conflito, que durou até 1989, contribuiu consideravelmente para o colapso da União Soviética em 1991. Depois de Brezhnev, a União Soviética ainda teve três líderes, Yuri Andropov, de 82 a 84, Konstantin Chernenko, de 84 a 85 e Mikhail Gorbachev, de 85 até o patético colapso em 25 de agosto de 1991. Antes disso, em 26 de abril de 1986, já sob o comando de Mikhail Gorbachev, a União Soviética sofreu outro importante golpe, o desastre da usina nuclear de Chernobyl, considerado o pior acidente nuclear da história. Após sucessivos fracassos e o agravamento da crise interna, Gorbachev anunciou o fim da União Soviética pela televisão, e Boris Yeltsin, líder da ala liberal do parlamento soviético, se tornou o primeiro presidente da Rússia livre. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo! Agora veremos uma reportagem da época do Jornal Nacional, falando sobre o fim da União Soviética. Mikhail Gorbachev renuncia e diz que abandona o poder por não admitir a divisão do país. 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe mais. Na Europa e nos Estados Unidos, nossos correspondentes mostram a reação do mundo à saída de Gorbachev. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, é a nova face do poder e assume o comando do botão do arsenal nuclear. O Jornal Nacional está começando. O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história, a renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética. Vamos falar ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Essa noite é a bandeira russa que tremula no Kremlin. E agora é Boris Yeltsin que detém o poder de decisão sobre um arsenal nuclear que pode destruir o mundo centenas de vezes. Mikhail Gorbachev se despediu do poder com um discurso rápido. Ele agradeceu aos que o apoiaram, ele reconheceu erros, pediu para que fosse revisto o processo de decisão que levou ao fim da União Soviética. Ou melhor, ele lamentou o processo de decisão, mas ele disse que não se arrepende por um só momento de ter iniciado as reformas democráticas que acabaram assim, com o fim do comunismo e da União Soviética. A segunda revolução russa chega hoje ao seu apogeu. Esse 25 de dezembro é o último dia de 1917. Pedro Bial, de Moscou. Mikhail Gorbachev deixa seis anos de poder com um discurso de 12 minutos. Gorbachev disse a 280 milhões de soviéticos que renunciava porque não podia admitir a divisão do país. Muito sério, Gorbachev fez uma análise dos anos que passou no poder. Gorbachev recordou o sucesso da perestroika, que levou a liberdade para o povo soviético. Mas disse que os soviéticos ainda não sabiam como usar essa liberdade. Gorbachev falou ainda do final das tensões da Guerra Fria e acusou as forças reacionárias de impedir que muito mais fosse feito pela União Soviética. Gorbachev defendeu a preservação da União e disse que as consequências da nova comunidade de Estados independentes eram difíceis de avaliar. Mas que todos teriam que conviver com elas. Ele prometeu apoio à comunidade. Em silêncio, sem hinos e sem discursos, saiu de cena o maior símbolo de 74 anos de história da União Soviética. No lugar, subiu a bandeira vermelha, branca e azul da Rússia. O criador das reformas que mudaram a União Soviética acaba atropelado por elas. Mikhail Gorbachev, o oitavo e último presidente do Império Comunista, entra para a história como homem que ajudou a acabar com a Guerra Fria e mudou a face do mundo. Nietzsche! Não! Até 85, essa era a palavra russa mais conhecida no Ocidente. Foi Mikhail Gorbachev que introduziu os termos perestroika e glasnost no vocabulário russo e mudou a linguagem das superpotências. Esse cara sorri, observou Ronald Reagan em um dos primeiros encontros com o líder do que chamava o Império do Mal. A União Soviética perdeu a carranca com Gorbachev. Ele liquidou com um só golpe mais de 40 anos de estalinismo. Deu liberdade de expressão para os russos pela primeira vez na história. Sucesso da glasnost, abertura, fracasso da perestroika, reconstrução. A única coisa que cresceu na economia comandada por Gorbachev foram as filas. É o primeiro e o último líder da União Soviética a sair aqui do Kremlin vivo. Se propôs a reformar o comunismo e a União Soviética e acabou junto com os dois. Foi a Berlim e advertiu Erich Honecker. Os que se atrasam são castigados pela própria história. Gorbachev deve ter se esquecido da frase, pois tentando compor com a linha dura foi atropelado pelo processo que iniciou. Esse ano foi salvo de um golpe de Estado pela cria tornada rival. O mesmo Boris Yeltsin que resgatou Gorbachev em agosto acabou com ele em dezembro. Gorbachev que mudou o mundo não se transformou a tempo de sobreviver politicamente. Sai do Kremlin para entrar na história. Boris Yeltsin tem pressa. Já comunicou a ONU que vai mandar um embaixador para ocupar o lugar que era da União Soviética no Conselho de Segurança. O prédio da missão soviética na ONU em Nova Iorque parece funcionar de acordo com os novos tempos. Mas nem tudo. A guarita e o carro da polícia ainda aguardam o número 136 da rua 67. Cinco câmeras ainda espionam os visitantes e os transeuntes, só que as câmeras, como quase tudo em Nova Iorque, são japonesas. Do outro lado da rua, a placa da sinagoga continua lembrando a perseguição aos judeus da União Soviética. E no portão ainda está lá, colada, a placa da União Soviética. Mas hoje há hospitalidade. O conselheiro da missão, o diplomata Alexander Denisov, vem me receber e mostra imediatamente no hall de entrada as novas bandeiras. A da Rússia, a da Ucrânia e a da Bielorússia. Pergunto pela bandeira vermelha com foice e martelo e ele diz que está guardada para ser entregue a um museu. Peço para ver, ele desconversa. O pessoal aqui da missão passou o dia de plantão para assistir ao último discurso do presidente Mikhail Gorbachev. E muita gente chorou quando viu a imagem da bandeira vermelha deixando o mastro que fica no alto do Kremlin. Como Gorbachev, muita gente aqui acha que essa comunidade de estados independentes vai ter o mesmo destino da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, não vai dar certo. A China responsabiliza Gorbachev pelo fim da União Soviética, enquanto a Inglaterra reconhece que o ex-presidente fez bom trabalho. Foi no interior da Inglaterra que o primeiro-ministro britânico passou a festa de Natal. John Major comentou a saída do ex-presidente soviético. Gorbachev mudou o curso da história e prestou uma ajuda notável na construção de um mundo mais seguro. A ex-primeira-ministra Margaret Thatcher declarou, agora poderemos até trabalhar juntos. Margaret Thatcher foi a primeira a reconhecer que o mundo ocidental poderia fazer negócios com Gorbachev. A rainha da Grã-Bretanha, que reina mas não governa na mensagem de Natal, falou sobre o fim da União Soviética. O fim da autocracia, conforme definição da rainha. Apesar de todos os elogios a Gorbachev, a China lançou hoje um dos mais fortes ataques contra o ex-presidente. A China responsabilizou Gorbachev pelo colapso da União Soviética. Glasnost, perestroika no vocabulário dos líderes chineses que ainda acreditam no comunismo, são palavras que significam o caos econômico e político. A China declarou que vai estabelecer relações diplomáticas com as novas repúblicas, que substituem a antiga União Soviética, mas não definiu a data. Como os soviéticos reagiram à renúncia de Gorbachev? E o que significa o poder nas mãos de Boris Yeltsin? Voltamos a Moscou ao vivo com o repórter Pedro Bial. Aqui em Moscou, se alguém chorou, chorou escondido. Se alguém comemorou, foi em silêncio. A renúncia de Gorbachev foi recebida com indiferença nas ruas dessa cidade. Uma cidade feita de desesperança. Mikhail Gorbachev disse numa entrevista hoje que só espera o reconhecimento do povo russo no futuro, pois sabe que todos estão muito ocupados agora em tentar sobreviver. Esse é um país nervoso, próximo a uma convulsão social, segundo muitos observadores. Dia 2 de janeiro, vão ser liberados os preços aqui na ex-União Soviética. Ninguém sabe o que pode acontecer. Algumas humilhações que Boris Yeltsin submeteu a Gorbachev e outras manobras pouco democráticas sujaram a imagem de Yeltsin. E muitos o olham com desconfiança, como se ele fosse um candidato a Kizar. E Yeltsin, através de telefonemas, vem tentando conquistar a confiança de um aliado-chave, amigo de Gorbachev, o presidente americano George Bush. Os Estados Unidos, que agora perderam a referência da oposição soviética, veem com atenção e temor o futuro da comunidade de Estados independentes. Mikhail Gorbachev telefonou hoje para George Bush antes do discurso de renúncia. Por causa disso, Bush deixou a casa de campo e foi para a Casa Branca reescrever a mensagem de Natal, que vai ao ar ainda hoje à noite. Bush vai dizer que considera o fim da União Soviética uma grande vitória política dos Estados Unidos. Ele vai dizer também como vai se relacionar com Boris Yeltsin. Agora, o que ele não vai dizer, mas todo mundo aqui sabe o que ele pensa, é que ele não confia em Yeltsin, ele acha que essa comunidade de Estados independentes vai durar pouco, e ele não tem a mínima certeza de que Yeltsin vai controlar mesmo o arsenal nuclear que pertencia à União Soviética. George Bush já está com muitas saudades de Mikhail Gorbachev. Agora, Valéry Sper de Londres. A comunidade europeia já reconheceu a Rússia como herdeira e legítima representante da antiga União Soviética. O anúncio foi feito na mesma hora em que Gorbachev renunciava ao cargo de presidente da União Soviética. O texto da comunidade europeia diz que, a partir de hoje, a Rússia passa a exercer todos os direitos e obrigações internacionais da ex-União Soviética. E o chanceler Helmut Kohl agradeceu Gorbachev por ter aberto o caminho para a unificação da Alemanha. Valéry Sper de Londres. Todo o poder que antes estava nas mãos de Gorbachev está agora com o presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Ele é o herdeiro do que representou a União Soviética para o mundo e também o novo dono do arsenal nuclear do país. Boris Nikolaevich Yeltsin começou a carreira política no Partido Comunista aos 30 anos. Em 81, já fazia parte do Comitê Central do Partido Comunista. Quatro anos depois, ele era convidado por Gorbachev para chefiar o partido em Moscou. Agressivo, Yeltsin exigia rapidez nas reformas. A consagração do político veio em junho deste ano como o primeiro presidente eleito pelo voto direto na história da Rússia. 46 milhões de votos garantiram a Yeltsin cinco anos de mandato na maior e mais rica república soviética. Mas o mundo tomou conhecimento da coragem de Boris Yeltsin durante o golpe de agosto. Enquanto Gorbachev estava sob a mira de fuzis na Crimeia, Yeltsin subia nos tanques e conclamava os soviéticos a resistir ao golpe. Boris Yeltsin se transformava em herói nacional e passava a ser o homem forte do país. Com a criação da comunidade de estados independentes, no início de dezembro, Yeltsin fez o que o golpe de agosto não tinha conseguido, esvaziar o poder do presidente soviético. Hoje, esse político de 60 anos é o novo líder da comunidade que surgiu da segunda maior potência do mundo. E agora, fechando, a Rússia no século XXI explicada do Nexus. A Rússia é uma das maiores potências do mundo hoje. Em diversos contextos, é ela quem mais se opõe ao poder político e militar dos Estados Unidos. Essa disputa permanente entre os dois polos marcou a história do século XX. Mas não é só isso. A persistência da influência russa na política atual promete ser também uma das marcas do século XXI. Para entender o poder que a Rússia tem atualmente, é preciso voltar até pelo menos 1991. Foi nesse ano que o país surgiu da forma como é hoje, erguido sobre a herança e também sobre os escombros da União Soviética. Até então, o regime de partido único, o Partido Comunista, havia ditado os rumos não apenas dos russos e soviéticos, mas também de dezenas de outros países que orbitavam na esfera de influência política e econômica de Moscou. Esse poder comunista monolítico começou a balançar de fato no fim dos anos 1980, quando o então líder soviético, Mikhail Gorbachev, deu início a um programa de lenta abertura política, conhecido como glasnot, e de abertura econômica gradual, conhecido como perestroika. As reformas impulsionadas por Gorbachev eram uma tentativa de acomodar as tensões que se avolumavam no interior do bloco soviético. Essas tensões internas eram agravadas pelo alto custo da corrida armamentista com os Estados Unidos na Guerra Fria, quando os dois países disputavam a liderança no campo aeroespacial, militar, econômico, cultural e ideológico. A União Soviética foi dissolvida em 1991. O reformador Gorbachev caiu e, em seu lugar, assumiu o primeiro presidente eleito da Rússia, Boris Yeltsin. Todas as demais antigas repúblicas soviéticas se espalharam em novos estados soberanos. Nesse rearranjo, a Rússia emergiu como o maior país do bloco e o maior país do mundo em extensão territorial. Mas a entrada russa no mundo capitalista foi turbulenta. Em vez da abertura gradual tentada por Gorbachev, Yeltsin apostou num choque de capitalismo. O país deu início a uma onda de privatizações de suas empresas estatais. A economia russa foi aberta para companhias estrangeiras que entraram num mercado de quase 150 milhões de consumidores. Esse era um mercado novo, inexplorado e ávido pelo contato com o Ocidente. Antigos burocratas soviéticos converteram-se em oligarcas. Mas surgiu uma classe de novos milionários russos, grandes magnatas, muitos deles envolvidos com corrupção e com o crime organizado. Toda essa turbulência da abertura levou o país a um novo tipo de crise provocada pela dinâmica do capitalismo e por liberdades civis recém-conquistadas. Em 1993, foi a vez da crise política. Pressionado por opositores, Yeltsin dissolveu o parlamento e reprimiu manifestações em Moscou, deixando dezenas de mortos. Ainda assim, ele foi eleito para um segundo mandato em 1996, vencendo o adversário do Partido Comunista no segundo turno. Em 1998, foi a vez da crise econômica. Endividado, mergulhado na inflação e no desemprego, o país deu um calote na dívida externa, provocando efeitos negativos na economia global. Internamente, houve uma grande piora nos indicadores sociais em relação à era soviética. O índice de desenvolvimento humano e o PIB per capita caíram durante toda a década de 1990. A expectativa de vida, que era de 69 anos em 1988, passou a ser de 64 anos em 1994. A soma das crises marcou o fim do segundo mandato de Boris Yeltsin. Desgastado e acuado, acusado pela imprensa russa de comparecer bêbado às cerimônias públicas, O primeiro presidente eleito do país anunciou em rede nacional que estava deixando o cargo. A renúncia de Yeltsin em 1999 marcou a ascensão de seu então vice-presidente Vladimir Putin ao poder. O ex-agente da KGB, o temido Serviço Secreto Soviético, se converteria a partir de então num líder hegemônico dentro da Rússia. Nenhum outro político seria capaz de rivalizar com Putin pelas décadas seguintes. Depois de substituir Yeltsin por um ano, Putin disputou e venceu sua primeira eleição presidencial no ano 2000. Ele obteve 53% dos votos. E esse era só o começo. Em 2004 veio nova vitória eleitoral. E Putin foi reeleito presidente para um novo mandato de quatro anos, desta vez com quase 72% dos votos. Sob os primeiros anos Putin, vieram anos de melhorias e indicadores importantes. A expectativa de vida, por exemplo, que era de 65 anos quando Putin chegou ao Kremlin em 1999, passou a ser de 68 em 2008. E o índice de desenvolvimento humano pulou para patamares acima dos registrados ainda na União Soviética. Nesse período, o presidente russo concentrou poderes. Além de assegurar a maioria na Duma e no Conselho, que são os dois órgãos do legislativo russo, Putin também ampliou o uso da inteligência e da polícia para reprimir movimentos da sociedade civil. Ele sufocou violentamente movimentos separatistas na região rebelde da Chechênia e pouco fez para solucionar assassinatos de críticos de seu governo em Moscou. Não podendo disputar a presidência pela terceira vez seguida, Putin indicou um apagado afilhado político, Dmitry Medvedev, para assumir o cargo, enquanto ele mesmo migrou para a posição de primeiro-ministro. Em sistemas semipresidencialistas como o russo, o presidente é o chefe de estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Mas essa divisão formal não manteve Putin longe do controle de quase todos os assuntos do país, mesmo quando ele permaneceu na função de premier de 2008 a 2012. Medvedev nunca chegou perto de fazer sombra a Putin, muito menos qualquer figura da oposição. Um de seus maiores antagonistas, Alexei Navalny, até conseguiu mobilizar algumas manifestações de rua contra Putin a partir de 2008. Mas a oposição nunca decolou, em grande medida, por causa da violência e da perseguição denunciadas por organizações internacionais de direitos humanos e por outros países. Putin voltou a disputar a presidência em 2012. E voltou a vencer. Só que dessa vez o mandato presidencial já não era de quatro anos, mas de seis, graças a uma reforma constitucional. A coesão interna deu impulso às grandes pretensões internacionais da Rússia atual. O orçamento militar da Rússia foi multiplicado por mais de doze vezes entre os anos de 1999 e de 2012. A ameaça nuclear, que havia sido a tônica dos anos soviéticos, arrefeceu. Prova disso é que o número de ogivas nucleares russas passou de pouco mais de 35 mil em 1989 para pouco mais de 4 mil em 2014. O país é o segundo maior exportador mundial de armas atrás apenas dos Estados Unidos. Mas o lance internacional mais ambicioso da era Putin ocorreu em 2014, quando a Rússia tomou para si o território da Crimeia. O movimento envolveu uma mistura de pressão militar e política exercida sobre o governo da Ucrânia, que vinha se aproximando da União Europeia. Além de colocar seus militares na Crimeia, Putin respaldou a realização de um referendo no qual os moradores da península decidiram deixar a Ucrânia e unir-se à Rússia. Os Estados Unidos e as potências europeias protestaram, mas Putin não deu ouvidos. Esse lance é o melhor exemplo da disputa latente entre a Rússia e as potências do Ocidente. Assim como acontecia com a União Soviética na Guerra Fria, os russos tentam manter um cordão de aliados numa zona tampão formada pelos países do leste europeu. Mas esse movimento não está restrito apenas às ex-repúblicas soviéticas. Putin transformou-se desde 2015 no maior fiador militar do governo de Bashar al-Assad na Síria também. E estendeu seus interesses até mesmo sobre a Venezuela, aqui na América Latina, na fronteira com o Brasil. Além das ações no campo militar, a Rússia também passou a agir internacionalmente para desestabilizar os processos eleitorais de países estrangeiros. Em 2016, os serviços de inteligência dos Estados Unidos afirmaram que agentes russos tiveram acesso a mensagens privadas do Partido Democrata durante as eleições presidenciais daquele ano. Em seguida, foi aberta uma investigação para determinar se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, agiu em conluio com os russos para tirar benefícios políticos e econômicos dessa relação. Nos anos seguintes, países europeus também acusaram a Rússia de disseminar notícias falsas e de comandar um exército de robôs nas redes sociais para minar seus processos eleitorais. Ao mesmo tempo que mostrou força internacionalmente, Putin seguiu colecionando vitórias internamente. Em 2018, ele venceu a eleição presidencial para um novo mandato de seis anos. A popularidade de Putin na Rússia não dá sinais de diminuir. A vitória de 2018 se deu com 76% dos votos. Desde que prisou no Kremlin como presidente pela primeira vez em 1999, até o fim de seu quarto mandato presidencial eletivo, programado para terminar em 2024, Putin terá passado 25 anos ininterruptos no poder, variando entre os cargos de presidente e de primeiro-ministro. Esse tempo só é inferior aos 29 anos que Joseph Stalin passou no controle da União Soviética entre 1924 e 1953. A Rússia de Putin não é hoje o que a União Soviética de Stalin foi no passado. O comunismo praticamente desapareceu do horizonte político do país e a corrida nuclear com os Estados Unidos foi refreada. Mas Moscou ainda cultiva as pretensões de uma superpotência cujo protagonismo vai muito além de seu entorno imediato. Putin mantém características de um autocrata, o jornalismo exercido com importantes restrições no país, os movimentos civis têm pouco espaço e a oposição é quase totalmente ausente. A violenta repressão contra os direitos LGBTI tornou-se uma marca negativa da Rússia atual, uma marca conhecida internacionalmente sobretudo durante a Copa do Mundo de 2018, quando turistas foram instruídos a não demonstrar afeto em relação a pessoas do mesmo sexo. Os contornos dessa nova Rússia seduzem líderes em muitas partes, inclusive no Ocidente, e desafiam um modelo de democracia liberal imposto pelos Estados Unidos. Passadas décadas desde a ruína soviética, Moscou segue sendo um polo incontornável de poder e de influência para todo o mundo. Se você gostou do vídeo, dê um like e inscreva-se em nosso canal. Nós temos uma série de vídeos que explicam a história de diversos países que foram citados aqui e que tiveram um papel importante na Guerra Fria. E assine o Nexo Jornal. A Revolução de Outubro de 1917 trouxe a vitória de uma nova ideologia, o comunismo. A primeira nação a ter a implantação das ideias de Karl Marx, filósofo alemão, passou a ser a confirmação do sonho em se rever a sociedade, desta vez sob novas bases. Porém, em 1991, esse sonho ruiu dentro de um regime que, ao invés de transformar a sociedade em pessoas iguais, trouxe mais um regime de diferenciação e totalitarismo. Embora outros regimes comunistas ainda existam, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas mostrou, de forma cabal, que os princípios que regeram a sua implantação em uma análise mesmo simplista, não deram certo. Caríssimos alunos e alunas, fechamos aqui então nossa primeira aula do Camil, da Crise da Ordem Bipolar. Deixem suas dúvidas dentro do fórum que está nesse bloco, na Base Comum. Até a próxima aula.